Levanta, em nome de Jesus, para de dar amor em ponta de faca, para de ficar insistindo em coisas que não funcionaram e não vão funcionar, para, é hora de se humilhar, de se curvar, talvez você está morrendo aos poucos, é uma fome, uma fome de Deus, de uma vida diferente, mas quem está aí com você não consegue te ajudar, ninguém aí pode te ajudar, nem tem para dar para você, você tem que vir, porque é voltando para a casa do Pai, que você é protegido, que você é seguro, que você é restaurado, que a sua vida é restituída, e sabe o que é maravilhoso? Deus nunca restitui na mesma medida, é sempre numa medida maior, dê ouvidos a voz do Espírito Santo, porque Ele fala com você, talvez só falta falar seu nome, vamos, vamos estar nesse nesse lugar protegido, que é no esconderijo do Altíssimo, levante-se e venha, o que o Pai está te esperando. E aí E aí E aí